Quais são os melhores produtos pra você se afiliar hoje? Quais os produtos que mais vendem, que mais dão dinheiro? Como escolher? Como ser aceito? O que fazer pra vender esses produtos como afiliado? Tudo isso no nosso vídeo de hoje. Oi, tudo bem? Eu sou o Alex Vargas, empreendedor focado em criação de negócios pela internet, especialista em Marketing Digital, sou também um criador do treinamento Fórmula Negócio Online, treinamento mais recomendado pra qualquer um que quer iniciar o negócio na internet a partir do zero, mesmo sendo totalmente iniciante e mesmo sem investimento. Atualmente a gente tá quase com 100 mil alunos já, se você não conhece, acessa aí Fórmula Negócio Online ponto com, tá bom? Olha só, uma coisa que eu repito pros meus alunos, não adianta nada fazer o que for, de estratégia, do que for, se o produto não se vender, claro que quem é um pouquinho mais avançado, chega num nível lá que meus alunos aprendem sobre copy, tem até um bônus novo de copywriting lá no Fórmula Negócio Online, se você é aluno você vai receber, é claro, se você entrar agora você vai receber também, que eles aprendem como eles mesmo criam uma oferta pra um produto, então digamos assim, eles pegam um produto que tem uma estratégia de vendas ruim, ou seja, que não se vende, e eles podem arrumar aquilo ali, os afiliados podem fazer isso, mas isso é difícil, isso não é fácil, principalmente pro afiliado iniciante fazer isso, então não adianta você se de repente, sei lá, se matar fazendo estratégia de vendas no Youtube, no Facebook, aonde for, blog, o que for, se o cara, ok, você mandar a pessoa pra página de vendas e chegar lá, pô, como é que é? É, não vende, não consegue vender, porque o produto em si não se vende, então nessa aula eu vou te mostrar agora como é que você pode encontrar aqueles produtos que mais vendem, como saber se é legal você investir ou não no longo prazo, como você ser aceito pelos produtores, isso aqui é bem importante, e também as melhores formas de você vender hoje, eu vou falar sobre isso aqui no vídeo, tá? Olha só, eu queria fazer uma pergunta hoje, nosso vídeo aqui ele tá bem focado mesmo na parte prática, porque eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, essa parte de você escolheu o produto, e eu queria que você respondesse aqui em baixo do vídeo, para um pouquinho o vídeo assim, mas responde mesmo de coração, eu to aqui fazendo esse conteúdo, não sei se vai levar 8 minutos, vai levar 12, 20 ou 30, não me importa, eu vou passar o que eu tenho pra passar pra você aqui, então para um pouquinho o vídeo e coloca aqui em baixo o que você gostaria de ver dentro de um curso de Marketing Digital, calma lá, eu já tenho os meus produtos, eu não vou criar um curso de Marketing Digital novo com base nas suas respostas, eu só quero que você responda isso, porque aí eu vou direcionar os meus próximos conteúdos aqui pro canal, eu tenho muito conteúdo já no meu roteiro ali no meu mapa mental de conteúdo, mas eu trago pra frente os mais importantes pra você, então escreve aqui em baixo o que você gostaria de ver em um curso de Marketing Digital, tá bom? Olha só, vou mostrar aqui na tela do meu computador agora, as plataformas que a gente tem hoje de divulgação de produtos digitais e físicos, as principais, pois no final ainda eu vou te dar uma sacada extra de como que você pode encontrar e escolher qualquer tipo de produto do mundo praticamente, tá no final, então tem que ficar até o final pra ver essa parte, e como é que você faz pra vender isso aí que é a parte mais importante aqui nesse vídeo, tá? Vou te mostrar mais no final do vídeo, vamos lá! Então eu to com a minha conta aqui da Hotmart aberta, eu to com a minha conta aqui da Edus, uma conta que eu uso aqui pras aulas, e a conta aqui da, não desculpe, da Monetize e aqui da Edus também, são contas que eu uso pra aula né, que dá conta da Hotmart. Primeira coisa, aqui na Hotmart hoje que eu to gravando esse vídeo, ele tá com esse menu aqui ó, Páscoa, quando você vem aqui, você entra, você cai na parte inicial, você vem aqui em mercado, tem esse menu aqui ó, Páscoa né, legal, o que acontece? Essa parte aqui de Páscoa é porque vai ter a Páscoa agora, então ele vai te mostrar ali os produtos que estão sendo mais vendidos agora aqui na Páscoa né, desculpe, sobre Páscoa, sobre chocolate e tal, mas o normal da Hotmart é ter esse aqui ó, mais quentes, mais queridos e mais recentes, isso é o normal aqui da Hotmart, tá? O que acontece? Vamos olhar aqui nos mais quentes, como é que você sabe um produto que é bom para vender? Porque você vai olhar aqui nos mais quentes, ah Alex, então legal, só o que tá aí aqui nos mais quentes é o que vende bem, interessante, não, calma lá que eu vou explicar isso aí, aqui nos mais quentes são os produtos que mais estão sendo vendidos nesse momento, tá? Os que estão em top, em alta, ok? Não só os únicos que vendem, mas os que mais vendem nesse momento, então por exemplo, o Fórmula Negócio Online que é o nosso treinamento aqui querido, é de todo mundo, graças a Deus, ainda muito bem, desde quando foi lançado, desde 2013 ele tá, ele é o produto mais vendido aqui da plataforma, que tá aqui como o mais vendido, só tá aqui atrás da Lead Lovers, mas a Lead Lovers é uma ferramenta, uma ferramenta de email marketing, então não conta, como produto mesmo o Fórmula tá aqui como o mais vendido de todos. Bom, o que que isso aqui te fala? Que o Fórmula Negócio Online ele é um produto que vende muito bem, isso aqui prova que ele vende muito bem, prova que a página de vendas dele vende muito bem, que o vídeo de vendas dele vende muito bem, que os anúncios que a gente faz vendem muito bem, que a sequência de email vende muito bem, isso aqui prova isso, tá? Tem outras coisas, como por exemplo, o maior treinamento do mundo de educação financeira, isso aqui o que que é? É um evento que vai ter, tá aqui também nos 150 graus, tá vendendo muito bem também, isso aqui te prova que isso aqui vende muito bem, porém você tem que dar uma olhadinha, porque isso aqui ele é um lançamento, então lançamentos na maioria dos casos eles vão estar aqui em cima nos 150 graus, porque lançamento ele dá aquele pico de venda, ele vende muito bem e daí para de vender, e aí porque é um lançamento né, ficou ali dois, quatro dias aberto a venda, vendeu um monte, depois parou de vender. Esses lançamentos você pode divulgar sim, mas divulgar como afiliado um lançamento é melhor quando você já tem uma audiência, já tem uma certa posição no mercado, tá? Pra você que é iniciante é melhor vender produtos que vendem recorrente, que vendem todos os dias, como o Fórmula Negócio Online nesse exemplo aqui. Depois tem mais alguns aqui que eu não conheço, esse aqui ele é espanhol provavelmente, o Gerenciagram, que é a ferramenta de Instagram, de automatizar o crescimento do Instagram, é uma ferramenta que você pode se afiliar e ela é muito boa, ela tá aqui em 150 graus, quer dizer o marketing feito nela é muito bom, ele vende muito bem, tá? Depois a gente pode ir olhando aqui, alguns deles aqui eu sei que são lançamentos e tal, porque eu já conheço produtor, conheço quem são os donos e tudo mais, mas assim, alguns você vai ter que pesquisar mesmo, então por exemplo, esse aqui é o curso extensivo MPF, realmente eu não sei o que que é, só sei que ele tá aqui vendendo muito bem, mas o que você faria nesse caso? Clicaria aqui, e claro, olharia aqui as informações que tem aqui, inclusive, e não menos importante, iria aqui na página de vendas, iria acessar a página de vendas e ver como é que é essa estrutura, se ele é um lançamento, se ele tá com as vagas abertas, se ele vende todos os dias, como é que é o processo todo, você faria isso daí, tá bom? Mas só dando alguns exemplos, olha só, então eu falei aqui do Fórmula Negócio Online, se você trabalha no mercado de marketing digital, criar negócio, ganhar dinheiro, é uma ótima escolha, aqui no concurso público, esse aqui vende super bem também, então ele tá aqui entre os mais vendidos, emagrecer de vez também vende muito bem, então bebê dorminhou, isso aqui é uma sacada muito boa, que é pra ajudar o bebê a dormir melhor de noite, ajudar no caso das mães e tudo mais, chantinho lá, eu realmente não sei o que que é isso aqui, mas tá aqui entre os mais vendidos também, vende bem, curte manter o seu smartphone também, e assim vai, e aí você pode ir carregando mais, beleza! Então o que que isso aqui te fala? Aqui no Hotmart, na Monetize você vem aqui em loja, e aqui na Eduuzo você vem aqui em vitrine, então o que aparece aqui no caso loja é real da fama, opa aqui saiu, deixa eu clicar aqui de novo, então aqui na Monetize é real da fama, que é praticamente os mais vendidos aqui da Hotmart, aqui na Monetize é real da fama, também aqui tá os mais vendidos, e aqui na Eduuzo você vem aqui em mais vendidos, ele vai aparecer aqui os mais vendidos, o que que esses mais vendidos te falam? Eles te comprovam que aquele produto vende bem, então esse é o primeiro passo, você pode escolher esses mais vendidos? Sim pode, já tá provado que ele vende bem, que ele tem uma boa estrutura de vendas, vendas, a não ser se ele for o lançamento, então você tem que olhar isso que eu te falei ali. Agora, Alex, mas os mais vendidos tem muita concorrência, bom, tira isso da sua vida, se tem muita concorrência é porque gera dinheiro, é porque dá dinheiro, ah não sei o que, mimimi não vou, não sei o que, não vou montar um negócio no emagrecimento, porque emagrecimento tem muita gente, claro que tem muita gente porque dá dinheiro, então quanto mais gente entra num nicho no mercado, mais aquele nicho fica aquecido, então sim, você pode entrar, mesmo que tenha concorrência porque vai vender, porque se prova que vende, então não tem problema, tá? Primeiro passo. Agora, eu estou exaltando aqui os mais vendidos que é só isso que vende? Não, nem de longe, passamos nessa fase agora dos mais vendidos, eu só falei que os mais vendidos se vendem porque já estão provados que estão vendidos, agora o que não está dos mais vendidos, o que está mais pra baixo ali, vende? Vende? Vende muito bem? Sim! As vezes, e isso não é incomum, vende melhor do que os mais vendidos lá em cima, por que? Muitas vezes isso já aconteceu comigo, acontece com amigos, com outros produtores também, isso é bem comum, por exemplo, vamos pegar qualquer um aqui aleatório, não me julgue pela minha escolha aqui, porque eu vou pegar aleatório, então realmente não é de propósito a minha escolha, vamos pegar esse aqui, de dois a cinco mil congeladinhos gourmet, ótimo produto, vende muito bem, tem o apelo de ganhar dinheiro né, bem nichado, bem legal, ele está aqui em 69 graus, já é uma boa temperatura, já vende muito bem, já me mostra que isso vende muito bem, agora por que ele está lá em 69 graus e não está mais se ele vende bem então? Porque as vezes, não estou falando aqui, desculpa, de novo, esse aqui é um exemplo, então pode ser que não seja desse caso aqui, mas é só um exemplo que eu vou usar, porque o dono aqui desse produto, talvez em alguns casos o que acontece? ele pode estar focado em algum outro projeto, e deixou esse aqui um pouquinho de lado, ele tem uma estrutura muito boa, bom vídeo de vendas, boa página de vendas, uma boa sequência, um bom funil, tudo prontinho já, está ali, é só o afiliado vem e jogar tráfego em cima que vai ganhar muito dinheiro, só que o produtor, o dono, ele está focado em algum outro projeto, deixou aquele ali em standby, ele se vende muito bem, mas o dono do produto, que possivelmente é o maior vendedor, não está trabalhando em cima dele, então o afiliado vem e começa a promover isso daqui e ganha muito dinheiro, então é justamente por isso. Outro exemplo, vamos pegar aqui um mais pra baixo ainda, vamos pegar, sei lá, conheça a sua bíblia de capa a capa, esse aqui eu sei porque tem uns meus ajudantes aqui, inclusive é o gerente aqui nosso, que ele já divulgou aqui esse tipo de produto e vende muito bem, esses produtos de teologia né, e esse aqui nesse caso, conheça a sua bíblia de capa a capa, tá aqui mais pra baixo, não está entre os mais vendidos, sabe que não vende bem? Não, de novo, justamente, o dono aqui desse produto ele pode estar focado em algum outro projeto nesse momento, ou o dono do produto talvez ele em si não saiba gerar tráfego pra vender o produto, mas ele tem uma boa estratégia de vendas, então assim, não se limite aos mais vendidos, não cometa esse erro de se limitar, os mais vendidos sim, pode escolher, mas não se limite a eles, vasculhe produtos aqui pra baixo pra você divulgar, agora como é que você sabe se ele tem potencial de vender ou não? Você vai ter que olhar alguns pontos, primeiro ponto é o preço do produto em relação ao mercado, vamos pegar esse aqui, geladinho gourmet, esse aqui é um produto que ensina a fazer aqueles, no caso aqui na minha região chama de sacolé, o pessoal chama né, mas em cada região tem um nome diferente, mas é aquele negocinho que é um canudo assim com picolé dentro de um saquinho ali, e olha só, esse aqui custa 47 reais, quer dizer, é um preço baixo, a sua comissão é 20 reais só, vai dizer, Alex, mas é muito baixa, não, mas ela tá bem proporcional ao preço, o preço é 47 reais, a sua comissão é 20, tá bom, é 50%, tem uma taxinha aqui da Hotmart e tal, então tá legal o preço aqui, agora é 20 reais, mas se ele cobrasse 200 reais pelo produto, ia estar muito longe, você ia se esforçar pra vender um negócio de 200 reais, ia ganhar só 20, aí não, aí tá errado, não escolha ele, mas nesse caso aqui tá bem condizente, e uma coisa que você tem que ver é o preço final do produto, ele tá equilibrado com o nicho, olha só, quem é que vai aprender a fazer geladinho pra vender de porta em porta, ou vender em casa, ou vender na rua, ou o que for? É a pessoa que tá meio sem grana né, que de repente quer fazer uma renda extra, é aquela pessoa que tá em casa lá sem fazer nada e tal, quer ganhar um dinheirinho extra, quer sair do emprego e tal, tem esse apelo aí, então ele pode pagar mil reais por isso aqui, não ia vender, porque aí vai ser muito caro, então esse aqui tá com um preço bem legal pro nicho, então é uma boa escolha pra você escolher, essa relação de preço e relação a comissão, tá? Ah, tem um curso aqui de coach que custa 800 reais, poxa, é uma outra história, coach o pessoal já sabe, é um tipo de produto assim que vai cobrar um pouquinho mais, porque é uma formação mais específica, tem esse detalhe. negócio aqui de desenho, também é mais um hobby, não tem um apelo de ganhar dinheiro, aquela coisa assim, então não pode ser caro, então 87 reais, tá legal, é um preço bom pra você vender, então analisou a parte do preço e comissão, o segundo passo é analisar a estrutura de vendas, você vai abrir o produto, e você vai olhar aqui sobre página de vendas, aqui que tá o grande lance de você não se limitar aos mais vendidos, por que? Porque você abre um produto, que nem esse aqui, negócio de geladinho gourmet, você vê que é uma página assim bem feita, com qualidade, com boas cores, um bom apelo, bons argumentos de vendas, tem aqui mostra quem é a produtora, isso aqui é bem importante, mostra aqui um pouco do produto, como ele tem uma qualidade boa, mostra bônus, mostra garantia, mostra depoimento, sabe, isso aqui é um produtinho que tá na cara que se jogar atrás, fica aqui em cima, vai vender, tá na cara? Ele tá bem feito, ele tá assim, você vê que é com qualidade, então é claro que vai vender, então é aqui que você tem que pegar essa parte aí, vamos pegar qualquer outro aqui, tá? Tá, que seja esse aqui, você vai abrir esse aqui, você vai vir aqui em sobre, você vai vir aqui, página de vendas, vai acessar, e você vai olhar, esse aqui se eu não me engano tem um vídeo de vendas, é, então esse aqui você vai dizer assim, Alex, esse aí esse não, esse tá feio, porque esse tem só um título e um vídeo, esse eu não vou promover, esse não vende, não, é muito ao contrário, esse aqui talvez venda muito mais, tem que assistir o vídeo, e ver se o vídeo é um vídeo assim que convença o pessoal a comprar, se tem gatilho mental, tem aquelas coisas lá e todas, tá? Então tem que ver o negócio, a estrutura de vendas, tá bom? Então pense nisso, vamos lá, isso em qualquer plataforma, ok? Mostrei aqui na Hotmart, mas na Monetize é a mesma coisa, você vai ver aqui preço, comissão, valor, tudo mais, vai clicar no produto, vai abrir aqui, você vê aqui, página de vendas, e você vai ver se a estrutura de vendas te convenceria caso você fosse um cliente a comprar, tá ok? Então vamos lá, mais vendidos se prova que vende bem, a não ser que é um lançamento, então você vai ter que olhar isso daí, ah, é só esses que vendem? Lógico que não, vai pros outros que não são mais vendidos, você vai ver o que? O preço dele em relação ao mercado, se tá condizente, e também a comissão que você ganha se tá né, bem balanceado, esse é o próximo ponto. Terceiro ponto é abrir e ver a parte de vendas, ver se você compraria esse produto, tá bom? Uma próxima parte aqui do nosso vídeo de hoje, como é que você faz pra ser aceito nos produtos que você quer promover? aqui, olha só, eu não sei agora assim de cabeça, mas vamos pegar aqui, tipo de afiliação e aqui eu posso botar assim, afiliação restrita, ele vai me mostrar aqui só os produtos que tem a afiliação fechada, ou seja, que você tem que ser aceito pelo dono do produto, então olha só, deixa eu ver algum que eu não sou afiliado aqui, eu nem me lembro, mas vamos pegar esse aqui, esse aqui provavelmente eu não sou afiliado dele, vou clicar, vou aqui solicitar a afiliação, pedido de afiliação enviado, ok? Muitos afiliados vem falar comigo, principalmente quem não é meu aluno ainda, é que pedem afiliação e não são aceitos, primeiro passo, você vai parar o seu negócio por isso? Lógico que não, você vai partir pra outro produto, inclusive tem uma estratégia, você vem aqui no Hotmart, vai em filtros, e você bota aqui, afiliação aberta, e aí você pode se afiliar a produtos que tem a afiliação aberta, isso aqui tudo você pode se afiliar, direto, sem pedir pra ninguém, é afiliação aberta, você pode simplesmente se afiliar e pronto, então esse é o primeiro ponto, vai parar o seu negócio? Não, vai pra afiliação aberta, legal! Segundo ponto, pediu a afiliação, vai lá e acha algum contato do dono do produto ou do gerente de afiliados, fala com ele, diz, olha eu sou aqui, eu sou aluno do Alex e tal e eu queria ser afiliado, eu não vou fazer spam, tenho uma estrutura, vou fazer anúncio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, explica que você quer trabalhar, fala que você tá dentro das regras e tudo mais, e vê se você consegue ser aceito, as pessoas acham que tudo é uma máquina, não, tudo não é uma máquina, são pessoas, atrás de um produto e claro, seja ele qualquer, seja ele mais vendido, pouco vendido, médio vendido, isso não importa, qualquer produto aqui, tem uma pessoa por trás, vai lá, entra em contato, fala com ela, diz, olha não deu certo, cara hoje a gente graças a Deus chegando em uma fase que a gente tem várias escolhas de produto, não deu com um, escolhe o outro, não deu com o outro, escolhe o outro, só que na Hotmart você tem acho que mais de 100 mil produtos já, depois você tem ainda a Monetize, você tem ainda a Eduzz, então tem muita escolha de produto, não se prive por isso, olha o cara não me aceitou, ok, vai lá, entra em contato, acha no Facebook, acha Whatsapp, acha o email, faz alguma coisa, fala com ele, falou, não deu certo? Não, realmente não vou liberar a filiação pra você, cada produtor tem essa escolha ou não, mesma coisa que o produtor escolher quem vai ser o revendedor dele ou não, não tem como a gente contradizer isso, mas não deu, não conseguiu liberar? Vai pra outro produto, esquece, não se priva por isso, sabe? Então esse é o nosso ponto aqui, agora, tem uma outra coisa que você pode fazer, eu falei aqui de Hotmart, Eduzz e Monetize que são as principais plataformas hoje, e eu quero só que você tenha entendido essa parte de mais vendidos, de escolher ali, que de longe não é os mais vendidos que você tem que escolher sempre, não é, você tem que ir lá pro final sim, você vê o que tem lá, tem muito ouro que você pode escolher, por exemplo aqui em segmento, você vai lá, desenvolvimento pessoal, vai clicar só em desenvolvimento pessoal, vai aparecer, você vai lá no final lá, que tem produtinhos que estão com baixa temperatura digamos assim, tipo aqui, ah, você vai dizer, Alex, esses aqui eu não quero porque tá com 18 graus, 7 graus, não, você não tá pensando direito, porque aqui pode ter muito ouro pra você divulgar e ganhar muito dinheiro, as pessoas não olham pra cá, aí é que tá o erro delas, elas não olham aqui, ficam enfiando nos clientes a mesma coisa assim, mesma coisa assim, mesma coisa assim, não, pera aí, pega alguma coisa diferente e tenta fazer um marketing aqui em cima, pô, você pode se sair muito melhor, sabe? Isso aqui é uma ótima estratégia, tá bom? Então fica ligado nisso daí. Agora uma outra estratégia é que você não precisa ser, ah, só uma coisa bem rápida, aqui na Monetize e na Eduz, você tem ainda, desculpe, na Monetize e na Eduz, você tem o grande benefício de ter aqui ó, produtos físicos, e assim, claro, tem nichos controversos aqui que você talvez não vai querer trabalhar e tudo mais, eu concordo com isso, mas tem muita coisa aqui que você pode se aproveitar pra trabalhar, porque o produto físico ele vende mais fácil, não significa que você vai ter mais retorno financeiro, porque produto físico paga uma comissão um pouquinho menor, tudo mais, mas ele vende mais fácil, porque a pessoa olha, isso aqui é um mouse, quer comprar, tá aqui, pronto, ele se vende mais fácil, um digital não, um digital a pessoa tem que, o que que é isso? Tá, mas é um curso, vou receber um CD, um pendrive, nosso precário tá mudando já, mas ainda assim as pessoas aqui tem esse receio, então pro digital você ganha mais na venda dele, mas a venda ela é um pouquinho mais difícil, então na Monetize e na Eduz, você tem o potencial ainda de poder escolher produtos físicos, além disso, e aqui vai a grande sacada do vídeo de hoje, uma das sacadas, não se prive, é só isso, você pode vir no Google e falar assim, pode botar assim, não, vamos botar só afiliados, moda, íntima que seja, você pode achar dessa forma aqui, vamos olhar aqui, programa de afiliados, íntima stores, page não sei o que, programa de afiliados, então essa loja aqui, íntima store, ela tem, está suspenso, não tem, então vamos voltar, vamos pra outra, eu não deixei isso aqui pronto, que eu quero fazer uma prática com você, programa de afiliados da Arraso, eu não sei que loja é essa, vamos clicar e ver se tá funcionando, isso aqui é uma loja, que seja, compra confirmada, 7% do valor do negócio aqui, bom, teria que ler um pouquinho aqui, mas eles tem um programa de afiliados dessa loja aqui, da loja Arraso, que é onde você consegue comprar os negócios com desconto, agora essa loja Arraso, eu realmente não sei, aqui Arraso Fashion, vamos ver, que eles vendem aqui, se é todo tipo de roupa, ou se é roupa íntima, ou é o que for né, vamos ver, é todo tipo de roupa, então tem vestido, roupa íntima e tudo mais, então vamos voltar e pegar um outro exemplo aqui, então mas ó, olha aqui, 8 top programas de afiliados, aqui tem até um artigo sobre isso, afiliado milangerie, que legal, isso aqui é de roupa íntima, tem aqui da Zatine, isso aqui é bem legal, isso aqui tem programa de afiliados, isso aqui tem de tudo, você pode colocar ali afiliados, do que é outra coisa, cosméticos, talvez você seja uma youtuber, tem um canal do Youtube onde você vai ensinar as maquiagens, você pode vir aqui ó, maquiadoro.programa de afiliados, então esse aqui é um site que provavelmente vende coisas de maquiagem, e tem aqui um programa de afiliados que você pode se inscrever, e realmente é, olha aí coisa de maquiagem, beleza? Então olha só que legal né, esse aqui ó, a taxa de comissão de 10%, nossa Alex, que baixo, não é baixo, é produto físico é mais baixo mesmo, porque tem a matéria prima em si envolvida né, e olha só, você pode divulgar, botei aqui lingerie que foi a primeira coisa aqui né, aleatório, mas tem de tudo. A Zatini é uma loja de roupa de tudo mesmo, eles tem um programa de afiliados ó, paga até 16% de comissão, isso é muita comissão em cima de um produto físico, e você pode ir fazer isso com qualquer tipo de produto, desde TV, geladeira, tem lá Ricardo Eletos, Marina Americana, tudo tem programa de afiliados, você pode se inscrever também, não esqueça disso, tá? Agora eu quero te dar só pra finalizar a aula, eu falei que podia demorar um pouco né, eu quero terminar a aula mostrando pra você duas estratégias de venda, na verdade são várias estratégias em duas plataformas de venda, a primeira eu deixei aberto aqui, deixa eu ver onde é que tá aqui, que é o Facebook, olha só, eu deixei aberto aqui alguns anúncios, anunciar no Facebook é muito bom pra vender, sim, tá aqui ó, barriga sequinha, isso aqui é um anúncio patrocinado, ele tá aqui com um anúncio, uma mulher ali, me entregando um e-book de barriga sequinha, se eu clico, vou pra uma página de captura, é claro, onde eu vou ter que deixar o meu e-mail, nome e-mail, na verdade vou pra uma página de um advertorial que não tem nada a ver com o anúncio, que me trouxe aqui pro negócio de ganhar dinheiro, isso aqui tá algum problema ocorreu aqui, vamos de novo, clicamos, é, não sei, eu acho que esse barriga sequinha tá com algum problema esse site que tá me levando pra um outro endereço ali, mas teoricamente eu teria que baixar um e-book aqui e ele me direcionar pra uma página de vendas de um produto, vamos ver o outro aqui, doutora Claudia, esse aqui também, clico em cima, é um anúncio que me leva pra um webinar, uma aula ao vivo que vai me vender um produto no final, esse outro aqui, revista estar bem, bem estar, estar bem né, os afiliados são bem criativos, então é um anúncio que fala que 100 academias e dietas malucas, veja a matéria completa, se eu clicar aqui em que você saiba mais, ao invés de abrir um site, vai abrir o chat do Facebook, aqui o chat do Facebook, que atualmente pra quem é afiliado é uma das melhores formas de vender, e assim vende muito, vende demais, tanto que aqui nessa conta, conta Ana, que nem uma foto de pessoa que tá aqui, uma foto de um cachorrinho ou de gato que eu boto só pra me enviar anúncio, isso, eu tenho vários aqui ó, eu tenho vários aqui ó, essa aqui ó, a Hande Pereira, sei lá, Sabrina Pinheiro, Gustavo Silva, Projeto Fit, tudo isso daqui inclusive eu mesmo aqui, são esse sistema aqui ó, de chat, chatbot pra me vender produtos como afiliado, e é uma das melhores formas de vender como afiliado hoje, isso aqui, alinhar o Facebook com o chat, inclusive no Fórmula Negócio Online temos um bônus sobre isso, tá bom? A segunda plataforma é o Youtube, vamos voltar aqui no, pode ser aqui na Monetize, Projeto Fit 60D, se alguém vir no Youtube e digitar assim ó, vamos lá no Youtube, vou abrir aqui meu canal pra não aparecer nada indevido na página inicial, porque a gente nunca sabe o que vai aparecer no Youtube, vamos, eu to pesquisando sobre o Projeto Fit 60D, Projeto Fit 60D funciona? Chego aqui, tem vídeos de review sobre o Projeto Fit 60D, olha aqui ó, 1 mil visualização, 29 mil visualizações, 3.6 mil visualizações, 8.6 mil visualizações, então quer dizer, é um tipo de venda que funciona muito bem, vamos pegar outro produto, qualquer outro, vamos pegar um aqui de, deixa eu ver, tem algum de emagrecimento? Será que tem algum aqui? Aqui ó, Super Chá da Vida, vamos botar aqui ó, Super Chá da Vida funciona? Que é o nome desse produto que ta aqui que você pode se afiliar e ganhar até R$221 de comissão, ta aqui ó, vídeos de review do produto, e tipo assim, isso aqui vende muito, olha só, 36 mil visualizações, ok? Muito legal então, essas duas estratégias de vender como afiliado aí. Pessoal, então olha só, fica ligado nesse vídeo aqui ainda, quero te falar mais umas coisas, isso que eu te falei tudo aqui, foi uma aula bem grande pra te dar essa introdução em ser um afiliado, se você quiser ser um afiliado profissional, eu vou te fazer duas sugestões agora, a primeira sugestão, e essa é de graça pra você, eu vou deixar aqui em baixo um e-book com 38 formas de você ganhar dinheiro pela internet, vai ta aqui em baixo do vídeo, tem várias estratégias ali, eu falo de afiliado, falo de muita coisa, vai ta aqui em baixo do vídeo, 38 formas de ganhar dinheiro pela internet. A segunda, eu vou te recomendar o nosso treinamento que é o formulalegócioonline.com, lá você vai ter acesso ao passo a passo mais completo que existe pra você ser um afiliado, um top afiliado, lá a gente não fala só de afiliado, mas afiliados é uma coisa que a gente fala muito lá, então tem lá no Fórmula Negócio Online, lá você vai aprender a fazer anúncio no Facebook, vai aprender a fazer aqueles vídeos no Youtube mesmo sem aparecer, vai aprender claro, eu mostrei aqui essas duas coisas, mas vai aprender dezenas de outras estratégias, vai aprender a usar o chat que eu te mostrei ali, temos um bônus completo com várias aulas de como usar esse chat que hoje é uma das melhores formas de vender, tem um bônus novo lá que entrou essa semana sobre Copyright, tá entrando na verdade, a gente tá acabando a edição de Copyright, então assim, se você entrar no Fórmula Negócio Online, você vai ter acesso a tudo isso, não é a toa que o Fórmula Negócio Online é o produto mais vendido de todos lá praticamente desde quando foi lançado, tá bom? Eu te espero no Fórmula Negócio Online que com certeza é o melhor caminho pra você ter o seu negócio online a partir do zero. né, se você gostou aqui desse vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal, deixa aqui em baixo o seu comentário, lembra né, o que mais você gostaria de ver em um curso de Marketing Digital que eu te perguntei antes, sabe? Mas assim, clica no botão gostei e se inscreve no canal, porque nossa, realmente não mece esforços aqui pra fazer o conteúdo pra você, então só isso, só clica no botão gostei pra me dizer se tá ok aqui os vídeos, se você tá gostando, se você aprende, isso já tá muito bom. Mas se quiser mesmo, compartilha esse vídeo nos seus grupos do Whatsapp que tem muita gente lá que vai querer saber dessa informação, tá bom? Abração, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo, tchau!